Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vou mostrar pra vocês a multimídia dessa Toyota Hilux SRX ano 2017. Eu vou falar todos os pontos positivos e negativos dessa multimídia pra você que tá pensando em comprar essa caminhonete e ficar por dentro de tudo, beleza? E também vou ensinar você que já tem essa multimídia a mexer certinho nela. Vamos lá pro vídeo, valeu? Antes disso já se inscreva no canal, deixa o like aí pra ajudar o nosso crescimento aqui. Então bora lá pessoal, estou aqui dentro da Toyota Hilux, essa aqui é a ano 2017, modelo SRX, a mais top da categoria. Se você quiser saber um pouco mais dela, consumo, espaço interno, tudo sobre essa caminhonete, eu vou deixar o vídeo completo dela aqui na descrição, é só você clicar e conferir lá, certo? Vamos lá então galera, eu vou dar uma partida na caminhonete aqui pra vocês conferirem e eu vou falar tudo dessa multimídia aqui, vou mostrar tudo pra vocês, os pontos positivos e negativos dela aqui. Vamos lá, ligou aqui, Toyota, aí vamos lá. Aqui embaixo a gente tem todas as centrais da multimídia, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa utilizar na multimídia. AM, aqui do lado, FM, aqui desse lado, disco, CD, tá vendo? Você consegue colocar o CD nela, aí Bluetooth, áudio, DTV, auxiliar e o AV. O que que acontece galera? Vamos lá mostrar pra vocês. Aqui desse lado, AM, FM normal, disco, é a hora que você coloca o disco aqui e o disco começa a tocar. Por exemplo, aqui agora ó, eu vou colocar aqui e olha aí, deixa eu te mostrar. Essa caminhonete aqui, quando você coloca o disco, o DVD, ele toca também, tá? Ele mostra o show, o caso e tal, essas coisas. Ele mostra o DVD, por exemplo, aqui, tá? Olha que legal. Inclusive, essa caminhonete aqui, o cliente quando ele comprou ela, ele sabia já, toda caminhonete faz isso, toda Hilux mostra o DVD e também tem televisão, porém ela é bloqueada pra quando o veículo entra em movimento. Se você colocar já no modo D, de dirigir, ele já vai bloquear aqui essa tela e não vai ficar mostrando, entendeu? Só que o cliente desbloqueou e agora ele consegue dirigir, a gente consegue dirigir a caminhonete tocando o DVD aqui, certo? Então, tem leitura de DVD, aqui é pra você utilizar, escutar a música e tal. Aí aqui do lado, Bluetooth e áudio, vou mostrar aqui como é que funciona. Aí aparece aqui os conectados e tal, pra você conectar e quando tiver tocando alguma música, vai aparecer aqui que tá tocando a música, certo? E é isso. Aí do lado aqui, galera, a gente vai mexendo aqui, aqui a gente tem a televisão, certo? A gente clica aqui, coloca, tem um canal aqui, por exemplo, da região aqui, a Globo, já vai começar a tocar, tá vendo? E também, a mesma coisa, como tá desbloqueada essa tela, ele consegue dirigir, a gente consegue dirigir o carro com a tela mostrando aqui a televisão, certo? Então, bem legal, tá? Essa multimídia tem televisão, tem o toca-DVD, bacana demais. Aqui é o auxiliar, se caso você quiser conectar, aqui embaixo temos a entrada USB e cabo auxiliar, tá vendo? Aqui, bacana demais. Então aí, quando você tiver conectado, vai aparecer aqui o cabo auxiliar. E aqui, o AV, que não interfere muito em nada, não, tá? Então vamos lá, o que eu vou mostrar pra vocês? Desse lado aqui, a gente consegue clicar off, pra deixar ela desligada. Mas agora, eu vou mostrar as outras coisas dessa multimídia. Isso aqui é o que ela vem e que ela nos traz de completo, certo? Então vamos lá. Agora, o que eu quero falar pra vocês? É o seguinte, um dos pontos negativos dessa multimídia aqui, é que ela não tem o local pra você aumentar ou mudar a rádio. Sabe quando ele tem aquele controlinho que toda multimídia, todo rádio tem? Você consegue só virar pro lado, assim, aquela bolinha pra girar, pra mudar as estações ou então o som. Então isso aí é um ponto muito negativo, na minha opinião eu não gostei. Se vai mudar, abaixar o volume, você tem que vir por aqui, você tem que ficar dando um cliquinho, ou então pelo volante multifuncional. Então isso daqui, acho que atrapalha muito, tá? Na minha opinião, porque deixa mais cansativo e tal. Quando é a bolinha, é muito mais rápido. Então, você tem que ligar ela por aqui, você tem que fazer tudo por aqui, tá vendo? Tudo pela multimídia. Aqui o volume, aqui a home, o menu e outra coisa. Ela também tem o GPS, tá? Integrado de fábrica. A gente coloca aqui no home e aqui, ó, ela tem... Deixa eu fechar aqui. O GPS original de fábrica, certo? Aqui é o menu, que a gente consegue controlar aqui o destino, o serviço dela, editar e tal. Aqui o áudio, mesma coisa quando a gente mexe por lá. E aqui pra mudar as estações, pausar e atender a chamada, certo? Pra conectar o celular no Bluetooth. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor como conecta o Bluetooth nessa multimídia, que não é algo tão fácil, tá? Então agora vamos lá. Um dos pontos negativos que eu falei pra você, não tem aquela bolinha pra mudar as estações e o volume. E também, não sei se vocês já perceberam, ela é uma multimídia muito lerda, tá? Ela é lenta, ela não é uma multimídia que é muito rápida. Você clica no touchscreen, por exemplo, olha aqui, ó, áudio. Você clica aqui, ela demora, ó. Vamos por, I am. Ela é uma multimídia que é lerda, entendeu? Não é legal. Isso aqui deixa muito a desejar. Na minha opinião, não é aquela multimídia muito boa. Eu queria que ela fosse um pouco mais rápida, digamos assim, certo? Aí, por exemplo, o Bluetooth dela é muito chático de conectar, demora, entendeu? Se você quiser conectar mais de dois celulares, fica meio complicado. Não é igual uma multimídia mais nova. Você já pega, você já entra, consegue conectar o Bluetooth normal. Depois que conectado, por exemplo, aqui o meu já tá conectado, toda vez que eu entro no carro, ele já conecta automaticamente rápido. Aí, beleza. Aí é legal. Mas pra eu conectar, por exemplo, eu tô com outro celular agora, eu vou conectar aqui, aí é muito chato, é muito demorado eu conectar o Bluetooth, entendeu? Agora, os pontos positivos dessa multimídia que eu gosto bastante, o que que é? É você colocar o disco, tá? Você consegue ler, fazer a leitura do DVD. Se você desbloquear, melhor ainda. Você consegue dirigir com o DVD tocando e ela tem televisão, né, galera? A televisão dela é muito boa, legal, pega sinal totalmente. Então, isso aí é interessante. Na minha opinião, eu gosto bastante dessa multimídia. Tem o cabo auxiliar aqui e tal. Então, é uma multimídia que, na minha opinião, é boa por conta disso. Tem os pontos positivos e os negativos. Os negativos, tanto é que em 2018, se eu não me engano, em 2019, a multimídia já vem com a bolinha aqui pra você girar e tal. E provavelmente ela já deve estar um pouquinho mais rápido. Mas é algo que deixa um pouco a desejar, certo? Então, é isso, galera. Esse aqui é o vídeo completo mostrando a multimídia inteirinha da Toyota, certo? Agora, outra coisa que é ruim dela, que eu não mencionei, é o GPS, tá? É muito demorado. Como a multimídia é um pouco lenta, pra você colocar, cadastrar o GPS e tal, é muito demorado. E hoje em dia que a gente tem celular, na hora a gente já coloca e é muito mais rápido, compensa fazer pelo celular. A multimídia que a gente não usa mais como GPS. Mas é isso daí. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos pra ajudar o nosso crescimento. E até a próxima, galera. Valeu!